A motocicleta foi recolhida pelo efetivo da Guarda Civil Municipal em um matagal na Palestina. Eu estou aqui com o GCM Ademir que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Na manhã de hoje recebemos a informação de um popular que caminhava ali naquele próximo ao cruzeiro da Palestina onde percebeu essa motocicleta jogada ao chão dentro do matagal, abandonada na realidade. Então fez a denúncia à nossa aguardação que seguiu até o local e recolheu para a delegacia. Fazendo a consulta aqui junto ao pessoal da delegacia, foi verificado que não se encontrava nenhuma restrição para com a mesma. Então, diante dessa situação, a gente está tentando contato com o proprietário para tentar localizá-lo e verificar por qual motivo essa motocicleta se encontrava abandonada. Então a motocicleta não apresentava restrições, mas nesse local é recorrente encontrar motocicletas abandonadas ou até provenientes de roubo? É positivo, né? Já foram encontrados outros veículos, outras motocicletas com restrições nesses mesmos locais. Porém, curiosamente, essa não se encontra com restrição. Então, mais pelo estado que ela se encontrava abandonada, a gente recolheu para que pudesse entrar em contato com o proprietário. devido a não ter a restrição, a gente vai entrar em contato com o proprietário para saber se o mesmo não conseguiu prestar queixa, se o motivo realmente que não foi possível a queixa ou se ela não foi roubada. Para que o proprietário pudesse verificar ou explicar o que aconteceu. Qual a placa da motocicleta? É KLU 0612. Quais são os agentes envolvidos nessa operação? É o subcomandante Aldielio, o motorista Corrêa e o patrulheiro Ferreira. E o que vos fala é o GCM Ademir. Muito bem. Obrigada, GCM Ademir, pelas informações dessa motocicleta recuperada, um matagal na Palestina.